O príncipe chinês aparentemente tá vendendo todas as suas skins do CSGO. Eu tive acesso a uma print da planilha com todos os itens que ele tá vendendo e somados dá mais de 10 milhões de reais. Um dos itens que ele tá vendendo é uma K661 Factor New com 4 Titans aplicados. Essa aqui é apenas um dos itens raros que ele tem aqui no inventário dele, porque como eu falei pra vocês, dá mais de 10 milhões de reais. Que absurdo. É o seguinte pessoal, eu já fiz um vídeo aqui no canal há algum tempo a respeito desse sujeito aqui, o Eugen, tá? Ele diz ser aí um príncipe lá da China. Cara, é muito interessante esse inventário dele. Não vai dar pra gente entender direito aqui a planilha de investimentos de skins aí dele, mas dá pra gente ver rapidamente aqui ó, várias skins, 4 AB Power, 4 LDLC, 3 Titans, 4 Titans, facas. Mano, é um inventário absurdo e eu fiz as contas aqui, tá? Desses valores que estão em Yuan e deu um absurdo valor aqui de mais de 12 milhões de reais. Pessoal, esse príncipe não tá de brincadeira. As primeiras skins aqui já foram vendidas e eu sei o preço por base, não sei o preço exato. Vou mostrar pra vocês primeiro essas que foram vendidas já e depois as outras skins que ele tá anunciando. Parem, parem, o sacrifício por skins caríssimo já não vale a pena. Agora, temos o K-Drop. Uou, que boa! Ah? 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 Ah! K-Drop. Skin caro é mais simples do que pensas. Começamos com 3 skins que foram compradas pelo mesmo colecionador. A primeira delas foi uma AK661 com 4 ABP powers. Junto com essa Dragon Lore que na verdade só tinha esses 3 Titans. O quarto foi aplicado pelo colecionador Mangoduck. Falo pra vocês a respeito disso nos vídeos do canal aí, é só clicar depois no vídeo indicado. E a última comprada aí pelo mesmo colecionador Mangoduck. Na verdade, essa AK661, ela só tinha esses 2 Titans. O Mangoduck acabou de aplicar mais 2 fazendo esse crafting insano. Já o outro item que tá aqui como vendido é uma faca 269. Que é uma das melhores carambes Blue Jams do mundo. Essa daqui foi a que acabou de ser vendida e... Nossa, que faca insana, mano. Na moral. Seguindo na planilha dele, vou mostrar as mais caras. Ele tem escondido aqui uma Dragon Lore Souvenir Factory New. Essa OP Souvenir Dragon Lore Factory New tá sendo anunciada aí por 2.149.000 reais. É uma skin diferenciada de verdade, assim, tipo Dragon Lore Souvenir. E aí a assinatura do player no scope, o Pasha. Você tá louco, mano. Já a 661 com 4 Titans, Factor New. Ele tá pedindo 1.405.000 reais. E essa daqui é uma skin diferenciada. É uma das poucas AK661 Factor New do mundo. É a AK661 com 4 Titans, que tem o menor float entre todos os crafts. Ela só não é mais cara do que as AK661 Stash Track com 4 Titans. Porque quando é Stash Track, vale muito mais. Mas, nossa, 1.4 milhão, top demais. E seguindo, ele tá vendendo também por 410 mil reais essa M4 com 4 LDL C holográfico. 820 mil é o preço que ele tá pedindo por essa HAL Stash Track Factor New com 3 Titans e 1 iBi Power. E com a certeza que é a única no mundo essa HAL com esse craft de 1 iBi Power e 3 Titans. Eu não sei porquê, mas a galera na China tá gostando desses crafts assim. E por 800 mil reais ele tá vendendo uma Fire Serpent Stash Track Factor New. Na mesma pegada da HAL também, 3 Titans e 1 iBi Power na madeira. Por 200 mil reais ele tá vendendo aí também essa M4-1S que tá no meta com 4 Titans. Ele tem também algumas facas Blue Jam no inventário dele. Uma Talon, que tá muito top. Não é 100% Blue Jam, mas tá bem massa. E tem também uma Skeleton. Essa tem um float um pouco desgastado, mas também muito louca. E a lista de skins continua. Ele também tem Glock com 3 iBi Power holográficos. USP com 4 Titans holográficos aplicados. Muito insana. Tem uma Jiggle Blaze. Essa daqui não é muito normal, não é muito comum de ver não. 3 Titans. Tem P2000 com 4 Titans. Nossa, tem uma Glock com 4 Titans também. Tem umas skins diferentes também, tipo essa Scout com 4 dignitas holográficos. Ele tem uma MAC-10 com 4 Reasons. Essa é a única no mundo. E ele tem também as melhores Fire Ice possíveis do Pattern 412. Começando pela Karambit Fire Ice. Uma faca muito louca. Float Factor New 0.01. O corner tá praticamente perfeito. E nessa coleção tem também a Bayonetta, Fire Ice, Pattern 412. A Flip, Fire Ice, 412 também. E pra terminar, ele também tem a Gut Knife, Fire Ice. Além das facas, ele também tem uma coleçãozinha de luvas Factor New. Ele tem a Vice, que é aquela luva rosinha muito louca. A Kingsnake, Amphibious. E a luva mais dele aqui, sem dúvidas, que é a Quinson Kimono Max Head, cara. Essa luva é irada. Tem umas skins que nem estão listadas na planilha dele. E pelos meus cálculos, o inventário dele passa de 14 milhões de reais. Muito insano esse inventário. Sem dúvida, um dos inventários mais caros do planeta. Se não for o mais caro. E ele decidiu se desfazer das skins. Tá vendendo tudo. Acho que ele quer realizar o Profit. Investir, talvez, em outra coisa. Não sei. O que eu achei mais louco são as skins aí. Dragon Lord, Souvenir e Raul, com 3 Titans e Lava Power. Achei iradas. E, claro, também a 661, com 4 Titans. Que não tem como a gente não falar delas. Diz aí nos comentários o que você acha que esse cara tá fazendo com o dinheiro das skins que ele tá vendendo. Que eu tô pensando a respeito aí. Do porquê que ele tá vendendo. Qual que vai ser o próximo investimento. Se você viu o vídeo até aqui, não esquece de deixar um like aí pra dar uma força. E clica no desses vídeos aí pra continuar acompanhando. Tamo junto. Falou.